Isso é ovo, dia 5 de 12 de 2019, depois que deu uma brigadinha, tá escutando o cheirado da outra e doidinha, aí meu amigo Flávio, isso aqui é a coroazinha, solta, já já não amenta a cantoria, ela tá escutando o cheirado da outra e fica doida, querendo brigar, ó, aqui é assim, ó, ao vivo e a cores. Isso aí eu já peguei ela com a mão, dei um banho de borrifador, e ela tá desse jeito aí, ó, já vi, eu já vi fêmea de azulão pronta, agora igual a essa aqui eu nunca vi nenhuma, nunca vi na minha vida. Ela escutando a outra ali, a outra esfrescando com azulão. Tchau.